Música Manifestos por outros mundos possíveis Essa linha de pensar o manifesto, ela vem da urgência do nosso tempo O manifesto ele chama a uma palavra que tem ação Que a provocação que a gente pede para os artistas é nesse sentido Uma provocação do que está implícito na sua obra Que pode ser um manifesto de um outro mundo possível Toda obra carrega o seu próprio manifesto Ela é um manifesto do mundo, ela é um manifesto de uma poética E é interessante ver como cada um, como você falou, um com recursos mais tecnológicos É um objeto que ele está interagindo sempre com o espaço E também com as pessoas que vivem nesse espaço Conseguir criar dentro da própria realidade novas camadas Novos mundos dentro do mundo em que vivemos Então você não precisa destruir o mundo para gerar esses mundos Você só precisa experimentá-los E a gente é uma ponte que transmite esse assunto A gente só é isso, é só um eco E tenta reverberar essa informação e fazer reflexões Isso é o que eu acho mais legal dessa obra A gente tem o Puxadinho que traz toda essa ideia da precária construção popular E a gente se coloca em lugares públicos para ouvir as pessoas, conversar com as pessoas Enfim, dar oportunidade para elas dizerem coisas que elas gostariam de dizer E muitas vezes elas não têm aonde nem para quem dizer E com o Puxadinho veio esse conceito de um Puxadinho mesmo De uma obra que vai sendo construída coletivamente Que é um pouco esse lugar de um rearranjo no espaço público Para a gente conversar com todas as pessoas E para a gente fazer com que esse espaço também, esse local fale E a nossa função como interventor de rua É propiciar esse momento de intimidade com estranhos Fazer com que as pessoas estranhas conversem entre elas E para que elas também confessem coisas para nós Sem que isso seja um confeccionário A gente tem o trabalho da Naime com as sementes que a gente pode encontrar As sementes que podem falar de um mundo A questão da prosperidade e também de mundos possíveis A meu entender gira em torno disso Compreender o que é próspero e o que é possível Num mundo no século XXI e daqui para frente A minha percepção é de que o público pode A partir da visualização desses elementos Compreender que a gente tem vários mundos dentro deste mundo atual E que a gente pode ter outras possibilidades de mundos futuros Cabe a gente refletir como é que isso se articula Tem o trabalho do Renato com esses portões São características das nossas cidades do sul global Sempre obcecadas por portões que dividem, que separam mundos O trabalho parte de olhar um pouco para o contexto aqui do Largo da Batata De olhar para os portões que compõem esse espaço E de entender um pouco esse portão como essa divisão entre o público e o privado Essa ideia de dentro e fora possa ser constantemente reconfigurada no espaço E no trabalho da Lucy Mélia, a piscina, a ideia dessa piscina de sangue Que também está presente em toda essa história deste lugar E dos massacres que fizeram parte da nossa história como nação A ação do Mil Litros basicamente se consiste em eu virar um balde a cada 25 minutos numa piscina Então, são diversas formas de encontrar mediações com o espaço E esse espaço, como a gente vinha falando, é um espaço que carrega os seus conflitos até hoje Em disputa entre forças de privatização, forças de democratização, de forças populares e forças elitistas Os trabalhos podem, então, acionar nesse mesmo espaço essas potências